Exercício 7 pergunta o seguinte, considera a seguinte promoção, 1 é 3, 2 é 5, qual o valor do desconto dado? Então esse aí é um típico exercício de comércio, né, sei lá, quem já comprou alguma coisa na rua, em bairros comerciais, sempre tem um desconto desse tipo. E aí esse desconto só funciona para quando você compra 2, 4, 6 ou um múltiplo da promoção. Se você comprar 1, não tem desconto nenhum, tá bom? Então vamos lá, vamos criar dois cenários. O cenário 1, que é sem desconto, tudo bem? E o cenário 2, que vai ser com desconto. No cenário 1, quando eu compro 2 unidades, isso vai dar um valor para mim de R$6,00. Agora no cenário 2, que é um cenário com desconto, duas unidades, vai dar um valor efetivo de R$5,00. Top? E aí vamos pensar o seguinte, ó, o valor com desconto vai ser o valor sem desconto, que multiplica 1 menos o desconto efetivo. Tudo bem? Então vamos escrever isso aqui, ó. O valor com desconto vai ser R$5,00. O valor sem desconto vai ser R$6,00. E esse valor 6, eu vou multiplicar 1 menos o valorzinho D, que é o desconto. E aí o que a gente faz, ó. Essas casas decimais aqui não importam para a gente. Então vai ficar 5 é igual a 6, que multiplica 1 menos D. Vou passar o 6 dividindo, então a gente vai ter 5 sextos, é igual a 1 menos D. Aí o que a gente faz? Eu vou passar o D para a esquerda, com sinal de mais, e eu passo esse número para a direita com sinal de menos. E aí a gente vai ter que D vai ser 1 menos 5 sobre 6, que vai ser 6 sobre 6 menos 5 sobre 6, que vai ser 1 sexto. Quanto que vale 1 sexto? Vamos fazer a continha aqui, ó. 1 sexto a gente faz pela divisão 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 não dá, coloca 0 vírgula e já baixa o número, dá 10. Aqui vai dar 1, sobrou 4, baixa o 0. Aqui vai dar 6, 6 vezes 6, 36, sobrou 4, baixa o 0. E aqui vai ficar esse número aqui. Então o nosso valorzinho D de desconto vai ser o número 0,1666, etc. Vai ser uma desnova periódica. E se nós fôssemos colocar em porcentagem, daria D é igual a 16,666%. Esse é o valor do desconto dessa promoção. E lembrando, se você comprar 1, você não vai ter esse desconto. Se você comprar 2, você tem esse desconto. Se você comprar 3, aí já é outra história, vai depender da situação. Top? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a questão. Tchau. 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 Tchau.